O que? Você está fazendo tudo, porra! Tem alguém aqui? Ah! Ele me atingiu! Ah! Ele me atingiu! Ah! Ah! Você está aí! Ah! 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 Cuidado! Ele está vindo com a sua direção! Se fuder agora, está ferrado! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ele era patente, um homem derrotado. Eu saí e deixei ele para sua própria alma. O que era da Silva me enviou, eu sabia que eu tinha que dar um fim para isso. Eu não tinha escolha, mas de pressionar. Eu não entendi tudo, e nunca teria. Mas eu entendi o suficiente. Às vezes, um problema complicado é, que é uma solução simples. É tudo certo. O que você acha que eu estou fazendo? Você sabe que eu vou testar a última vez. Não é porque é mais você mesmo. Está tudo aqui, meu! Então vamos lá, crianças. Já perdemos muito tempo aqui. Porra! Agora! Eu vou testar a minha perfeição. Eu vou testar a minha perfeição. Eu vou testar a minha perfeição. Porque eu vou testar a minha perfeição. É como você precisa dos pontos. Eu vou testar a minha perfeição. O que você acha que eu estou fazendo? Tentar a proteção de sua vez. O neve que quer mais doer. Está tudo aqui, meu. Então vamos lá, diabos. Eu tenho que fazer isso aqui. F***! 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 Se quiser mais doer, tá tudo aqui, meu. Então vamo lá, cara. Sai! Sai, ativa! Vem! Vai vir aqui! Me der cobertura! Me der cobertura! Engravo! Engravo! Arrug! Parado! Cabeça pra baixo! Faltam! 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 Vente ao lado do céu, ar! Dá para chegar o remexer, atira nele! Não, não vai acontecer de lá o pé. Não, não vai acontecer de lá no fogo! Não, não vai acontecer de lá. Ah! Não, não vai acontecer de lá. Vente ao lado do céu, diga! Vente ao lado do céu, diga! Vámonos! Não venha aqui! Não venha aqui! Eu preciso de ajuda! A gente tem cobertura! Letra destrua! A gente tem metido! A gente tem metido! A gente tem cobertura! A gente tem! A gente tem que errar isso aqui! Mantenha o truco! Fude! Mantenha o truco! Puta que pariu! Olha o meu sinal! Pensa os corações! Não se mexa! 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 Olha o meu sinal! Mantenha o truco! Não se mexa! Não se mexa! Não se mexa! Não se mexa! Eu vou ter essa granada no seu rabo! Já é chassado! Fiquem eles aqui! Não se mexa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?